BUG BABY Mulher maluca De onde você saiu? Eu vou fazer o que você mandar Entro no clima, mas não sou viado Dedo no meu cu, você não vai enfiar Vinho, olha o que eles fizeram homenagem pra mim A música do Elvis Camila chegou agora Linda, linda, obrigada, valeu A graça, e tá tudo escuro, não dá pra ver aí Tá escuro, depois eu vou filmar, depois no claro O Carlos, olha o Carlos aqui Não dá pra ver, depois eu filmo no claro, peraí Olha só, discoteca aqui Eu não vejo você daqui, não dá pra ver Ela não tá conseguindo filmar Não, é porque tá escuro Pode falar, pode falar A coroa ficou no vaco, Silvio Tá querendo Aê, ô Silvio Aê, ó, seu boi Dançou, a mulher foi lá embaixo Muito velhão Tentou dar acima Eu que não deixei Eu que não deixei Abre teu olho, hein Vai levar um barco de chifre aí A noite é boa É sexta-feira E dessa vez eu não vou dançar Não vou atrás Das tondoquinhas Tão bonitinhas, mas frescas demais Muito contato E pouco papo Eu tô afim de muita ação Eu quero beijos Beijos de corpo Eu tenho grana, bebida e tesão Vem aqui, cara Ó, tá aguardando pra vocês Vou agarrar uma de pau seco O Carlos quer fazer as carnes Juntos com a filha Perlinha Camila Zantestão Marcela E a Graça Que vem aí Eu do norte Te esperando E cantoado Meu querido Tá Nossa vez Te espera Camila Você tá perdendo Silvio A tua cara aqui Só tá faltando você pra se ver sonora Eu tô te imaginando Pelado balançando ali Dentro da piscina Olha a piscina pra ele Cada mercurão De mão De mão De mão Olha o equipamento do menino Aqui Olha lá o telão Telão A piscina E amanhã aí ó Ia pegar sol direto É, claro Feja reforma A maior vai ficar assim ó Feja reforma Aqui na piscina Tá toda azulzinha Linda Acho que virei hoje Boa Aí ele dormia Acordava sempre Ficava aqui ó Bebendo sem beijinha Ele adora isso Então Hoje Hoje fez o sol do caramba Hoje fez Fez o sol do caramba E amanhã Ela tá bem É, churrasqueira A gente não manda ele vir Ele já mandei A churrasqueira A churrasqueira aqui Maravilhosa Bebê Ficou linda hein Você pega 3D Ficou linda Por dentro também Até por dentro Aqui por dentro Aí o cantinho Que pena que tá enchendo Cantinho do churrasco Serra É, amanhã Aí ó Ia ficar aqui Aí Ô Camila Camila Eu ia amanhã aqui Com o barrigão pra cima Só pra você ver Porra o sol do caralho Que bate aqui Pronto Ah, filma eu Filma eu Filma eu É só apertar É só apertar Aqui nesse negócio Você vai pegar Pega a laçada de vá Pra ele? Pra o caramba Não, pra você É pra ele É Fala assim Aperta ele Aperta qual? Ele? Cara, você vai se amarrar aqui Fala aqui com a mamãe A Renata quer falar com ele Ah? Fala com a mamãe Pera aí Eu quero falar com a irmã e anha Fala pra ele Primeiro fala com a irmã e anha Cunhadinho Fala com a irmã e anha Naquela época a gente fica Com gosto de ser assim Comigo não Não sai nada Ai, batida Ontem você acabou comigo Quase não chego vivo em casa Subi as escadas rastejando Olhos vermelhos lacrimejando Todo cheio de porrada Vamos ter